Nunca foi do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração, falta o seu amor Fazer essa paixão O mundo caiu, tentando que eu vivi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei, que o amor fosse fácil de esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você dizendo que eu te vi feliz Estou colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer que foi com você Que eu vendi a paz O mundo caiu, tentando que eu vivi Sem você, eu não me toquei O seu amor decentei O amor fosse fácil de esquecer Eu errei Eu tenho tantas falhas O mundo caiu, tentando que eu vivi O mundo caiu, tentando que eu vivi O mundo caiu, tentando que eu vivi Eu não me toquei Eu só acreditei O amor fosse fácil de esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho muita saudade Eu tenho tantas falhas O amor fosse fácil de esquecer Eu tenho tantasつ Youth